A gente tá cansado disso! Fora daqui! Por quê? A gente não quer mais você aqui! Mas o que eu fiz pra merecer isso? E ainda pergunta! Viver com você é uma droga! Pode soltar! Ai, onde é que tá? Vocês viram a minha bola, pessoal? Sua o quê? Minha bola de futebol! Eu deixei ela debaixo da minha cama e agora sumiu! Ih, sei não! Já olhou na privada? Por que eu colocaria... o quê? Olha o que eu consigo fazer! Eita! Eu tenho essa bola desde que eu era pequeno! Dog Day! Você tá bem? Sua idiota! Eu tenho que usar caixinha de areia, se é que me entendem! Espera aí! Eu tô me arrumando aqui! Ai, eu não tô aguentando mais! Tá bom! Se acalma! Sério! O pão do gato tem que ir! Ele tem que ir! Ah, que cheiro é esse? Ih, sericórdia tá podre! Ora lá! A gente tá contando hoje à noite, baby! O quê? Ah, qual é? Você não pode fazer isso em outro lugar, não! Eu tô no xizu! Piada! Bora lá, pessoal! Ai, não consigo aguentar isso mais! Cara, eu tô com tanta fome que eu podia comer uma vaca! Vamos ver o que a gente tem aqui! Nada! Cadê a comida? Quem roubou meu hambúrguer? Ai, para a ver! Desculpa! Hora de jogar! Você não pode me dar uma segunda chance! Nem a pau! Você não é mais bem-vinda aqui! Mas... onde é que eu vou agora? Ah, 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 ah! Ai, meu Deus! É isso! Eu vou conseguir meu próprio barraco e não vou ter que dividir com eles! Certo! Aqui estamos! Esse lugar parece perfeito pra mim! Mal posso esperar! Está interessado em uma casa, senhora? Se está, então está com sorte, pois eu sou um vendedor! Espera um pouquinho! Você me parece, pode ser! Não! Você deve estar me confundindo! Eu sou o senhor Eliones, o corretor de imóveis! Ah, que conhecidência! É isso mesmo! Agora vamos seguir com o contrato, tá? Ah, sim! Aqui está a minha assinatura! Tá com a pau! Ah, ótimo! Agora é a hora em que você faz aquele pico! Ah, dinheiro! Essa aqui é toda a minha mesada! Isso é toda a sua mesada? Eu acho que você não tem dinheiro, não é? Eu sou muito pobre, senhor! Ah, sem bufunfa, sem casa! O contrato está cancelado! Não, espera! Por favor, eu faço qualquer coisa! Qualquer coisa? Sim, só me diz o que você quer! Se você disser onde eles moram, a casa é toda sua! Ah, eu não lembro, não! É isso mesmo! Eles nem gostam de você! Ah, mas... Nós não te queremos aqui! Eles não são meus amigos, mas eles moram bem ali! Olha só, não é verdade? Como eu nunca vi isso antes? Enfim, uma promessa é uma promessa! Tá na mão! Valeu, senhor Eliones! Tenha um bom dia! Pra você também, Craft! Olha só, esse lugar tem tudo o que eu sempre quis! E é tão melhor do que aquela outra casa feia! Vamos só colocar um toque feminino! Assim! E lá vamos nós! Ui, muito melhor! Olha, e até vem com um setup brabo! E dois controles! E vou ganhar dessa vez, Catnep! Oh! Oh, isso mesmo! Uau! Catnep, você é tão bom nisso! Eu sei disso! Isso é passado agora! A gente não é mais amigo! Ah, ah! A natureza tá me chamando! Vamos lá, eu tô com pressa! Ai, espera! Eu sou a única aqui! Eu tô do... Esse espaço só pra mim é meio solitário! Hã? Quem é que tá aí? É a fada das cóssegas! Vem cá! Vem cá! O quê? Opa! Ai, todas essas lembranças me deixaram com fome! Vamos ver o que tem aqui! O quê? Não tem nada? Quem comeu a comida daqui, meu Deus do céu? Ai, eu tô sozinha! Que já disse! Enfim, não tem graça se eu tô sozinha! Hã? Os bons e velhos momentos! Eu não posso voltar! Eu sou independente agora! Meu Deus! Hã? O quê? Quem é? Espera um momento! Ah, Rob é você mesmo? Surpresa! Hã? O quê? Ah, são só dois copos! Quem precisa de casa grande se não tem ninguém pra dividir? O quê? É a casa dos meus amigos! A casa tá pegando fogo! Meus amigos, eu vou salvar vocês! Eu tô aqui, pessoal! Onde... Onde vocês estão? Ai, eu vou preso pelo fogo! Não se preocupe, vou tirar vocês! Ai, e agora? Olha, por favor, não me odeiem, tá bom? Eu só queria uma casa melhor! Você! O que você faz aqui? Você deveria estar na sua casa nova! Eu sinto muito, mas eu não consigo sem meus amigos! Você não devia ter mexido com meus amigos! Fogo! Apaga! Eu tenho minhas prioridades! Segurem as pontas, amigos! É isso aí! Vamos sair, gente! Rápido, vamos lá! Você não vai alugar algum! Você vai queimar com esse lugar! Não, não! Qualquer coisa melhor disso! Vamos ver o quanto você é inflamável! Cheguei! Agora estamos quentes! Vamos lá! Tô indo atrás de você! Voltei aqui! Não! Nossa casa! Perdemos tudo! Acabou, pessoal! A gente vai superar isso, cara! Não se preocupem! Vocês podem morar comigo na minha casa! Hã? O quê? Depois de tudo que a gente falou? Nós te expulsamos antes! Não merecemos isso! Eu perdoo vocês! Além disso, a casa ficou solitária! Nossa! Ela andou praticando! Eu ganhei! Finalmente! A casa nova é uma bosta! Malerida! O quê? Eu vou pegar você! Ai, meu Jesus! Você vai ter por nas canelas! Estão indo onde? Voltem aqui! Para com isso! Eu nem sei o que tá rolando! Te peguei! Foi mal! A saída! Eu vou ter que me apressar antes que ele me pegue! Volta aqui! Por favor! Saquei! Tineb! Eu não posso deixar esse maluco machucar meu amigo! Finalmente! Me solta! Aí, bundão! Solta ele! O que você tá fazendo, seu vira-lata? Ele é meu! Não é possível! Dog Day! Ele é meu agora! Existe! Tineb! O que você fez com ele, seu assassino? Acabou! Faz o L! O que tá acontecendo? Eu não tô me sentindo bem! Ah, que da hora! Combina comigo! Vai atrás do Dog Day e pega ele! Sim, senhor! Eu tô indo! O L te vai ficar feliz! Eu sei melhor que você não é Smash! Craft! Hope! Eu preciso que prestem atenção! Dog Day! O que aconteceu? Meninas, o Herobrine tá atrás da gente e cubificou o Cat Nap! Tá bom, Dog Day! Que coisa terrível! A gente vai achar uma solução, tá bom? Obrigado! É sério? Como isso aconteceu? Bom, eu tava brincando com o Cat Nap! Dog Day! O quê? Fala, meu Deus! É o Cat Nap! Olha só! Vamos lá, gente! Ah, ele tá vivo! Eu reconheceria a voz desse malandro até nos sonhos! Eu tô indo! Eu achei que você tinha ido de Silvio Santos! Tô feliz em te ver, amigo! Sai! Vem! Vem! Vai acabar logo, logo! O que aconteceu com ele? Não! Ai! Eu preciso sair daqui o mais rápido possível! Tá todo mundo doido ou o quê? Não tem pra onde ir! O que aconteceu com o meu amigo Cat Nap? Eu preciso de respostas! Ai, deixa eu ver! Isso pode parar ele! Vamos! O Cat Nap que eu conheço nunca me machucaria! Eu não sou o que você conhece! Ele não tá bem do juízo, não! O que que eu vou fazer? Ai, não! Sem saída! Os melhores sonhos são feitos assim! Quem sou eu para discordar? Eu vim até aqui só pra te pegar, cachorrão! Ah, é! Eu discordo! Ai! Não pode ser! Não se preocupa com nada! Aqui, coloca essa máscara! Precisamos ir! Tá bem! Eu tô bem atrás de você, Craft! Ai, não acredito! Ei, gato idiota! Era o Brine? Cadê os outros Smiling Creators, hein, Cat Nap? Eu quase peguei, mas eles fugiram! Não fica bravo! Tu é um inútil! Ai! Tá esperando o quê? Vai atrás deles! Estou esperando aqui! Sim, senhor! Esses critters são tão inúteis! Mas de onde que ele veio? A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? O quê? Aquele velho é um aqui, ó! Tá tudo saindo como eu planejei! Ele tá por trás disso tudo! Você fez um ótimo trabalho, Heron Braille! Ah, valeu! O quê? É ele! Ele que deve ter transformado o Cat Nap! É bom que você esteja me obedecendo, diferente dele! Você não vai desabardecer, Elliot! Cala a boca, sua puta! Para com isso! Eu não tenho tempo para isso! Vai encontrar os critters agora! Estamos em perigo! O quê? Eles já estão aqui? Bora pegar eles! Bora lá então, meu novio! Cuidado para não fazer barulho! Eu acho que a gente deve se separar! Vá por ali que eu vou por aqui! Tá seguro? Ai, cachorro! O Elliot tá chegando! Tá bem, pessoal! Se fizer mais barulho, geral vai de Vasco! Só faça um silêncio e vai ficar tudo bem! Cuidado! Cuidado! Adesivos? Ué, cadê eles então? Essa foi por pouco! Cadê a tua? Ai, conseguimos! Não, não, não! Eu esqueci! Era o Braille e eu peguei dois! Boa! Tu é muito habilidoso, meu nobre! Não, mas eu não entendi! É hora de ser cubificado! Não! Eu não vou deixar você fazer isso! Minha única fraqueza! Sai da minha cara! Eu busquei pro laboratório! Até nunca mais, Elliot! Eu tenho que tentar perder! Tô fazendo o meu melhor, meninas! Vamos para lá! Vamos para trás! Não tão rápido! Não! Toque daí! Vai! Encontra a cura pra essa coisa! Toma cuidado, amigo! O futuro é zika, cãozinho! O que você fez? Eu não consigo ver nada! A gente vai continuar procurando! Tem que ter alguma coisa! Olha, eu vou ter um desfile! Isso é bem útil, mas... Onde está? Eu não vejo nada assim aqui! Vocês serão iguais a gente! Mas nada que você possa fazer! Esse é seu fim! Você vai ser minha, Crafty! Eu espero! Não, por favor! A gente era uma família! É a era! Nós dois estamos lindos! Vocês vão pagar! Vamos! Não! O que você está tentando fazer? O que está acontecendo? Quem, meus pais? Mamãe! Ai, meleca! Espero que sejam prontas para o seu fim! Não! Eu não quero orrer! Se prepare, Critic! O que você está fazendo? Um pouco de justiça! Ai! Ele salvou a gente! O quê? Que louco! Ai, eu estou feliz que meu amigo não virou presunto ou um pulbo! Eu também! Vocês fizeram bom trabalho! O que você está fazendo? Desculpa! Eu vou chegar aqui! Ai! 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 Não precisa ser grosso! Ah! Ai! É melhor se acostumar, idiotas! E você está legal? Eu estou! Mas é que... Temos que vazar daqui! Eu sei! Mas qual é o plano, gênio? Você não tem um plano, não? Mas eu tenho! A gente vai escapar! Ai! Ai! Droga de grande! Ah, qual é? Eu não quero ficar aqui! Eu também não! Ah, ah, peraí! É isso! Eu nunca mais vou ver o sol de novo! Ketinep! Hã? Olha o que eu achei, cara! Meu santo chihuahua! Você é um gênio, dog! Mas... Vamos lá! Peraí! Me lascou! No quê? No que foi isso? Ela está vindo! Vamos! Porra ver até onde isso leva a gente! Os prisioneiros! Não é possível! Como eles fugiram? Eu vou trazê-los de volta! Não foi tão difícil assim! Me dá mal, dog! Isso aí! Ai! Está muito escuro aqui! Eu me enxame por você! Relaxa! Ai, meu Deus! O que é isso? Eu pensava nela! Que barulho é isso? Está vindo de cima? Deve ser eles! Só que tem que chupencar! É isso! Ceda livre! Eles estão perto! Ai! Ai, foi mal! Mas valeu aí de qualquer jeito! Do quê? Essa aqui é um clássico! Gerônimo! Não! E esses ladrõezinhos! Eu só acho que é bom a gente dar no pé! Ótima ideia, Catnap! E sebo nas canelas! Ah, sim! Sobre isso! Temos que ser rápidos! Vocês não vão escapar! Volta aqui, gato fedoreto! Eu não sou trapaceiro! Me deixe em paz! Peguei você! Meu rabo não! Quer ganhar uma cicatriz? Belo pulo, amigão! Vamos! Vamos! É, não vai ter whiskers pra você hoje! Eu vou primeiro! Ai, não! Ok, parei ser mais alto! Mas... Ei, parem agora mesmo! E nem tentem se mexer! Corre! Ai, vambora! Ai, que se importe! Ela me pegou! Não deixa, cara! Por favor! Vocês estão bem lascados, ouviu? Você falou em lascado? Eu lembrei que eu estava com vontade de ir no banheiro! Ela vai dormir por um bom tempo! Quais as chances de ganhar? Ai, não! Ela está acordando! Ok, já chega! Só mais uns passos! Você consegue pular esses também! Ai, eu não sei! Socorro! Eu não quero morrer! Ai, eu consegui! Ai, meu Deus! Essa foi por pouco! Se eu pular e não cair, está ótimo! Ai, meu Deus! Ai, quase que eu caio! Oh, voltem aqui! Peraí! Você está mostrando a língua para mim? Ai, meu Deus! Por favor, não! E é melhor você descer agora, quietinho! Bag daí! Catinep! Não! Ela me deu medo de verdade agora! Acho que eu vou! Que peguei! Vocês dois vão vir agora comigo! Anda! Não se a gente escapar! É isso aí! Valeu, amigão! De nada! Está de sacanagem comigo! Eu sou a lei aqui! Cuidado! Nossa! Olha só! Que lugar é esse? Por que vocês não podem ficar aqui? Que lindo! Que alegria! Eu encontrei eles! Essa não é ansiedade! Ah, droga! Não! Valtem aqui, seus bichos estúpidos! Que pancada! Fritou meu cérebro! Ai, não! Catinep! Penta-se você for um cachorro de verdade! Bug Day! Eu tô chegando! Só preciso de um minuto! Pensa, vai! É exatamente o que eu queria! É perfeito! E muito maior do que eu pensei! Tá, o que essa belezinha faz? Vamos testar! Ai, é muito forte! Tá! Isso aqui vai ser muito útil! Escuta aqui, cachorrinho! Você não tem mais pra onde correr, viu? Não adianta ser persistente! Ah, não! Ele caiu! Essa é a minha chance! Catinep! Me ajuda! Rápido! Eu só preciso calibrar! Nossa! Belo tiro, cara! Você tá bem? Eu tô! Você me deixou cega! Eu vou te pegar! Cuidado! Boa! Sente castigo! Seja o parezão! Olha só! Finalmente! A liberdade vai cantar! Rápido! A gente não tem muito tempo! Tomara que aquele caminhão leve a gente! É perfeito! Vamos lá! Ah, peraí! O quê? Essa não! Sai daqui, cara! Cuidado! Ai, cai! Ai, meus antogarfield! Peguei vocês! Virou Power Ranger agora? Isso! Ai, essa não! Conheçam alegria, sorte! Eu tenho sim! É correr! Vocês não têm escolha! Toma, zuta! Não! Isso sim que atrapassa! Você veio! Tinha da ira do... O que? Para com isso! Toma essa! E essa! E essa! Ai, que gracinha! Mas não! Deixa eu te fazer! Não tem final feliz pra vocês dois! Ai, droga! Catnap! Não te mais parou! Oh, Catnap? Salve, dog! Entra aí, vai! Ufa! Bem na hora, cara! Vamos nessa! Eu vou acabar com vocês dois! Ninguém tira sarro da lei! Ai, essa não! Eu vou te arrasta! Preciso te ajudar! Impossível! É isso aí! Come a comida, alegria gorda! O que está fazendo? Isso não funciona! Não! Isso é o que eu chamo de menu completo! Boa, dog! Agora, entra aí! Tá, confiando! Ai, cara! Eu tô muito atrasado! Eu preciso... Ai! Ai, não me diga que... Tá atrasado, gatinho! Foi mal, professor! Vai ficar quadrado! Ai! O quê? Nossa, que estranho! E daí? Vai sentar! A aula de hoje vai ser de Minecraft! Mas eu nunca joguei isso! Só essa não! Tá olhando o quê? Atenção, turma! Hoje vocês vão ter que transformar um Creeper em um diamante! Se conseguirem, passam! Se não... É, vai lá! O quê? Ah! Que desajeitado! A cabeça caiu! Ai, agora explodiu! Silêncio! Ai! Vai ficar rindo! Eu estudei pra caramba pra fazer essa poção, professora! Não é algo tão difícil, eu acho! Um pouquinho deve passar! Ah, um coelhinho! Que fofo! Espera um minuto! Não! Meu coelhinho! Isso não é um diamante, Crafty! É moleza! Eu fiz isso a minha vida toda! Passa pra cá os diamantes, Creeper! Ah, um coelhinho! Eu só quero esclarecer a sua obstrução! Ah, alguém me ajuda por tomar! Você não me assusta, inseto! O quê? Ah, o que que é isso? Professor, me ajuda aqui! Eu vou te salvar, Catnap! Que derrui! Eu sou muito bom usando de dente! Pronto! Essa foi a última! Eu sou muito bom! Ai, que piada boa! Para de ritoral! Eu sinto que eu podia ser um grande cientista quando crescer! Se eu ainda tiver pernas! O que tem dentro desse baú? Vamos tentar descobrir de uma vez por todas! Ai, não! Você que estava me incomodando com aqueles químicos! Foi um erro, eu juro! Não! Não, 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 não! É com os meus alunos! O quê? Professor! Você não é um diamante! É isso aí! Vai! Vai! Acaba com ele, tio! Rocha não, saqueador! Ah, não! Ninguém me disse que tinha PVP aqui no servidor! Isso aí! Acaba com esse otário, professor! Ai, desculpa! Ai, eu não devia ter ficado jogando jogo até tarde! Hora de acordar, verdinho! Enderman, sua vez! Tá bom! Ai! Professor, por que você fez isso? Eu sempre quis ter aula de física! É bom realizar meu sonho! Eita, preula! Minha tchuchuquinha, que isso! Onde ela foi? Quer se casar comigo, docinho? Mas fui eu que criei ela! Eu te amo, você é tão... Onde é que ela foi? Tá achando graça? Toma isso! Ai, que injusto! Olha, quem diria que eu estaria fazendo experimentos com o Mundo Play Care? Ixi, caramba! Ai, cara, eu errei a poção! Por favor, não me machuca! Mas por que você acha que eu faria isso? Os gatos são tipo os nossos maiores inimigos de todo o planeta Terra! O que foi, Kiki? Qual é o problema? Ai, agora eu entendi! Ai, a segunda vez que eu exploro! Valeiro! Sinto muito que a Trap, você falhou! Hopi, você é a próxima! O que que... Onde é que ela tá? Ela tava aqui agora! Alguém, por favor, me tire daqui! Nada de comer na minha alma! Ai, foi mal! É a minha vez! Eu não estudei nadinha, mas isso nem parece ser tão difícil! Eu vou fazer o que eu puder e... O quê? O que foi que você fez? Que droga é essa? Não me diz que isso é... Isso aqui não tá parecendo um diamante não, hein? Não é um diamante! É bem pior! O dia de transformar em ser humana ciências finalmente chegou! Ai, caramba! É da praia, um dragão! Ai, meu Deus! Esse dragão vai destruir toda a cidade! Humanos e idiotas! Não vou deixar sobrar nada deste mundo que vocês conhecem! O que que a gente faz? Eu tenho uma ideia! É o quê? Eu tenho praticado isso a vida toda! Vamos acabar com isso! Ataca o dragão! Vai! Sinta o meu ódio, humanos! O que vocês estão fazendo? Saiam da minha frente! Eu não quero morrer! Você está prestes a virar jantar, gatinho? O que ele tá fazendo agora? Não! Não! Alguém me ajuda! Não, o que mais? Agora tu é minha janta, ô gato safado! Deus ele! Tadinho! Ele tava uma delícia! Agora todos vão virar jantar! O que tá acontecendo? Eu tô me sentindo muito bem! Ah! Tadinho! Te peguei! Eita, valeu! O que que você foi fazer lá em cima? Ah, eu sempre tô preparado pra qualquer coisa! É, mas ninguém conseguiu o diamante que eu pedi! Mas é a minha vez! Olha só, vou botar um pequeno galinho da poção aqui e... Prontinho, consegui! Vocês por acaso tem ideia do problemão que vocês arrumaram pra vocês? Eu acho que já ficou bem claro qual é o problema! Vocês vão tudo pra cadeia! Agora! Agora! Recomendo uma caminhada! Ai, isso aqui é demais! É isso que eu tenho aqui, turma! Hoje vamos ter um novo aluno! Bom seu presente! Oi, eu sou o Paul! Não, ele é tão fofinho! Eu espero que sejamos amigos! Tá bom, Pelotinha! Vai pro seu lugar agora! Não! Me obriga, sua bruxa! O que você disse? Você que pediu! Toma essa! O quê? Ai! Ai, não é! Oi, Celso! Você tá bem? Tá sentindo dor em algum lugar? Não, eu tô bem! Valeu, alegria! Ah, Paul! Você é tão fofinho! Lembrem-se! Sem comida na sala de aula! Tô de olho em vocês! Tá bom! Não liga! Ah! Ó! Eu tô com fome! Ah! Quer um peixinho? Toma aqui, carinho! Compartilha é importante! É, valeu! Mas não me importa nem um pouco! Que malvado! Olha, não fica triste, vai! O que que você disse? O quê? É assim que se faz, olha! Aqui, pode comer um pouquinho da minha comida! Vem cá! Não precisa ser tímido! Comida! Me dá! Peraí! Cadê o catnap? Bom, não importa, né? Toma aqui! Eu não fui claro o bastante sem comida na aula! Hum! Que delícia! Ai, desculpa, professora! Só que... Com a bruxa! Onde tá minha comida? Como ousa me chamar de bruxa! Comida! Me dá a minha comida! Meu Deus! Para! Ai, meu Deus! Paul, o que você fez? Ele comeu o cimito a círculo! E o catnap, então, Bill? Isso significa que... Ai, não! Eu não acredito! Ainda não! É hora de comer! O quê? Um terremoto? É... Me dá comida! Faz a sua própria comida! O quê? Comida! Não precisa me pedir duas vezes! Ah, pronto! Não vamos mais virar lanchinho! Essa foi por pouco! Mas te arrebentou! Comida! Não tem comida! Ai, meu Deus! Alegria! Eu não quero morrer aqui, não! Comida! Vem cá me pegar, grandão! Deixa meu traseiro, ó! Que fome! Comida! Ah, você não me perda! Comida pro Paul! Comida! Veja quando ele pode fazer isso! Nossa! Me deixei em paz! O quê? Ah, qual é? Tchauzinho! Ai, comida! Volte pra boquinha! Nós vamos ser as próximas! Você não precisa se preocupar, tá bom? A gente vai dar um jeito! Você dá certo! Valeu! Me dá comida! Ah, não! Ele é sua gente! Comiga! Paul, fala sério! Eu sou uma garota de papel! Comi demais! Minhas pernas! Que delícia! Pelo menos isso quanto eu! Ele tá vivo! Olha o que a gente faz agora! Acha a gente em paz! Comida! Que sensação é essa? Não, Paul não gostou disso, não! Não! Não pode agora! Ninguém pode comigo! Eu sou a melhor do mundo! Eu espero que algum dia a gente se reencontre! Vamos tirar uma soneca! Ah, que barulho foi esse? Eu não lembro de ter chamado ninguém! Deve ser um ladrão! Te peguei, idiota! Eu não ligo se você é minha mãe! Ah, o Dog Day é você! Não pode estar falando sério! Olha como você cresceu! Ah, me dá uma! Se afasta! O que você tá fazendo aqui? Eu tô com fome! Eu só tô tentando sobreviver! Mananina, não! Você me abandonou quando eu era criança! Você não é a minha mãe! Não foi bem assim! Deixa eu te contar a história! Quando você estava na escola... Não, me dá uma! Mô, Catnap, por que você tá com isso? Você não precisa! Mas era o meu livro! Isso é bem legal! Ah, é? E agora? Não, meu xilofone! Não! Quem é? Acorda, coelhinho! Virão só, o seu filho tá sempre fazendo bagunça na minha aula! Senhorita Delight, fazemos o melhor pra educar nosso filho, não é? Não, eu te avisei! O quê? Como assim? Eu não quero essa criança! Vamos levar ele pro fanato agora! Vem! Mas, querido... Não me interrompe, mulher! Isso é culpa sua! Ah, eu... Ah, isso! Então, crianças, a aula acabou! Toma o seu filho! Até a próxima! Mamãe! Você vai ficar bem, querido! Que demora é essa? Nós podemos ir! Querido, podemos passar no mercado? Ai, tá bom, eu entendo! Eu amo essa música! Desliga agora! O amor é o favorito dele! Ah, também mandou ele! Que bebê bonzinho! Já chega! Me dá a porcaria desse celular! Cuidado! Nós vamos bater! Vai logo, Dog Day! Me faz repetir! Ai, caramba! Cuidado! Deixa eu a gente dar! Caramba! Isso foi por pouco! Ah, eu não acredito nisso! Esse cachorro me paga! Ah, gato idiota! Você vai ver! Você tá bêbado, cara! Cala a boca! Olha só o que eu fiz com o meu... Ah, não! Cai dentro! Mamãe! Nunca mais vai entrar na minha frente! Caramba! Seu pai me enqueceu! Nós temos que sair daqui! Ah, o quê? Vai me abandonar quando a culpa nem é minha? Agora vocês vão ver! Ai, eu tô com medo! Acho que eu não vou superar isso, tá bom! Ah, achei você! Ué, cadê? Eu quero mexer no celular, mamãe! Fica quietinho até o papai ir embora! Ai, não! Agora já era! Ele tá vindo! Não, minha nossa! Eu tô com medo! E onde é que você acha que tá aí, né, cachorro? Não vai se safar nessa, não, amigo! Essa é a nossa chance! Agora você vai ver! Olha a faca! Ai, eu preciso de uma pausa! Mãe! O que tá acontecendo com o papai? Ai, meu bebê! Não importa o que aconteça! Você precisa continuar sem mim! Você vai ficar no meu coração! Mulher! Eu te amo! Volta aqui! Mamãe! Não, não vai! Eu fiz o que eu tinha que fazer! Me desculpa! Você fez isso pra me proteger! Você nem imagina o quanto eu senti saudade! Eu também senti muita saudade, mãe! Outra pessoa que também sentiu, sabia? Mas quem será que é? Filho! Sou eu! Também tô aqui! Você! Sai daqui! Espera, filho! Dê a ele uma chance! Ele quer te dizer umas coisas! Filho! Desculpa, tá? De verdade! Eu... Eu perdoo você! Obrigado, filho! Vamos inovar essa foto! Eu amo vocês! Eu amo vocês! Você é maluco? Vem aqui! Eu só quero justiça pelo meu filho! Do que você tá falando? Volta aqui! Ai, cara! Eu sou muito desajeitado! Eu concordo! O seu tempo acabou! Não, vovô! Eu não quero morrer! Não, acabou comigo! Eu não tenho outra opção! Isso é pelo meu filho! O quê? Eu já trevo! Machucou meu amigo! Você tá bem, cara! Eu vou te proteger! Mas aquele gato matou meu filho! Se quiser, filho! Ele não machucaria nem o amor! Pior que é verdade! Espera! Sua boneca? Filho? É você? Pior que é verdade! Filho! Você é minha mãe? Ah, meu filho! Você nem imagina o quão feliz eu tô em ver você! Mas você tentou acabar comigo agora, porra! Cara, desculpa! Foi um mal entendido! Eu pensei que tinha sido você o gato que matou meu filho! Você tentou me vingar? Não importa! Ah! O quê? Não! Você não é mais a minha mãe! O quê? Você tá dizendo uma coisa dessas, Kidnap? Não foi minha culpa, eu juro! Eu pensei que você tinha morrido! Você me abandonou quando eu era criança, mas alguém cuidou de mim bem melhor do que você! Eu sim! Filho, você tem que saber toda a história antes de julgar! Ah! Esse cheiro tá muito bom! Eu quero comer alguma coisa! Tô com fome! O almoço já vai ficar pronto, filho! Mas eu quero comer agora! Ronald, esse trompa é tão divertido! Vamos ver se vai ser divertido quando eu mudar os canais! Ah, muito bom! Ah! Mas o quê? Ah! Pelo menos é o mesmo canal! Se você não liga, vou continuar! O quê? Mudou de vídeo de novo? Vai voar! Não! Mas o que tá acontecendo aqui? Filho! Morre! Pra onde você pensa que vai? Você vai ficar ligativo! Aquele moleque pestilho! Não é, querido! Ele é só uma criança! Tá, você tá certo! Eu tenho que admitir! Mas sem ele aqui nessa casa, a vida ia ser muito chata! Onde ele tá? Ah, que tênis! Me chamo de Picasso! Isso é sério? Calinho! Não se preocupe, querido! Eu limbo isso! Ah, tá bom, querida! Então eu vou trabalhar no computador! Tá bom! Vou deixar pra lá! Até que o dia não tá tão ruim! Eu espero que não tenha muito trabalho! Eu vou te destruir, decado! Não me machuca! Sai da frente! Ele é só uma criança, né? Tá, é melhor eu limpar o carro! Isso com certeza vai me animar! Tá na hora de... Ai, o que aconteceu aqui? Quem foi que fez isso com o meu carrinho? Toma isso! Você mostra de aço! Sai daí agora mesmo, mocinho! É muito perigoso brincar com isso! Eu não ligo! Ai, seu moleque! Meu martelo! Você vai aprender a se comportar! O que aconteceu? Tinha cheio, filhinho! É hora de tomar o meu, querido! Já tava na hora! Tapa! Ai, meu amor! Isso fede ao ovo podre! Já voltamos, querido! Vai ser rapidinho! Limpinho e seguro aqui comigo! Espera um pouco! Que cheiro é esse? Ah, não! Não me diga que eu esqueci a nossa comida! Ai, caramba! Fica aqui e não faça nada! Eu já volto, tá bom? Ai, meu Deus! Não faça nada, né? Bom, eu acho que eu tropecei! E a água ligou sozinha! Foi um pequeno acidente, não foi? Que sensação é essa? Ai, tá tudo molhado! O almoço tá pronto, meu amor! Ai, que maravilha! Eu já tava com tanta fome! Vamos comer! Bem, pelo menos tem algo pra comer, né? Não, comida é comida! Oi, pai! Do que você tá rindo? Por acaso, o senhor gosta de pimenta? Ah, não pode ser que... Ai, meu santo gatinho! Eu tô pegando! Eu sei que você é só um bebê, mas que droga de só um bebê! O quê? Eu cansei de você! Foi só uma brincadeira! Ai, caramba! O que que tá acontecendo? Eu cansei das pegadinhas dele! Mas não era minha intenção! Esse garoto tá fazendo da minha vida um pesadelo! Para de bater no meu filho! Cala a boca! Como ousa me bater! Isso é o que você merece! Não! Pai! Pai! O que tá fazendo? E não volte nunca mais! Mas, pai! O que eu vou fazer? Pai! Eu não sei o que eu faço! É melhor eu ir procurar uma casinha! Ai, minha cabeça! O que aconteceu? Nada, querida! Espera! Onde tá o nosso filho? É bem, só... Eu lembrei! O gato roxo matou ele! Como assim? Nosso filho? Que tristeza, não é? Tá tudo tão confuso! Vai ficar tudo bem! Esse é o pior dia da minha vida! E pra piorar, eu tô com o fofinho de um leão! Preciso encontrar comida! Ah, é! O Mickey Mouse feliz! Vai me ajudar por enquanto! As coisas tão melhorando aos poucos! É uma baita vitória pra mim! Olha isso aí direito! Uau! Temos um novato por aqui! Vamos dar as boas-vindas! Oi, gente! Me dá esse hambúrguer! Ele é nosso! Não! É meu! Cala a boca e dá ele pra mim! Ai! Não! Tava bem gostoso! Vou pegar o pé! Pega ele! Alguém me ajuda! Pra onde você tá indo, gatinho? Eu preciso despistar ele! Você vai pagar, gato! Mas tu! Por favor, não! Eu sou sabedinho! Não deu pra onde ir! Não! Eu não quero morrer! Não faço! Para com isso agora! Por quê? Vai ter volta, gatinho! Seus covardes! Você tá bem? Eu tô com fome! Eu tenho algo pra você! Um beijão! Obrigada! Se você não tiver família, eu posso cuidar de você! Eu pensei que meu filho tinha sido morto por algum gato roxo! Não, eu justo! Não, eu tô falando, mãe! Tá tudo bem? Eu acredito em você! Eu sabia que você entenderia, querido! O quê? Catnep! Que bom te ver! Você é um mentiroso! Filho, se acalma! Você vai pagar pelo que fez! Não, filho! Por favor, eu posso explicar! Eu só tava tentando... É, você sabe! Correr enquanto não dá tempo! Ah, você não vai a lugar nenhum! Um porco! Ai, quem é você? Foi eu que cuidei do seu filho! Foi você! Isso é tudo culpa sua! Ele é forte demais! Você é idiota! Vá! Você não vai machucar ninguém de novo, pai! Ah, é? Eu quero só ver! Isso é por mim e pela minha mãe! Espera! Não me bate! Eu não sou um monstro igual a você! Peraí! Player! Essa doeu! Você tá bem, cara? Ah, sim! Foi só um arranhão! Isso pode ajudar! Olha, eu, Kitnap! Você é muito gentil! É o mínimo que eu posso fazer! Bom, acho que eu entendi! Filho! Cuidado! O que você quer agora? Me desculpe pelo que eu fiz! Olha só! Sou um monstro! Você vive! Nós te perdoamos! Obrigado!